Se ela me fala que volta, eu não conto o passado Cê não precisa saber, coração não sente, eu não tô errado Quer se sabotar, parece que se importa com as mágoas Você nunca confiou em mim, nunca acreditei nas suas palavras Mas tá tudo bem, fingiu que não me importo Sempre vou te aceitar, mesmo com todos os seus defeitos Melhor junto que sempre, você na minha porta Sempre vai me aceitar, mesmo com todos os meus jeitos E os seus defeitos se parecem com meus traumas Difícil saber se é de momento ou é de alma Acho que eu pago pra ver Se esse amor vai morrer Tão triste e só Dias seguidos tudo resumindo a lágrima e suor Olhão pra minha cara, nem consigo fingir que tô bem Nesse mundo raso buscando algo só pra ir além É que sem você do meu lado, cê sabe eu não sou ninguém Saudade de fato, só nós dois no quarto E você de quarto pra mim, lembranças passadas Dessas vendrugadas, mas hoje elas tão tão ruins Ruas tão lotadas, pessoas vazias Foda que me vejo assim, no fundo do poço Olhando pros lados, observando meu fim Sentindo falta da good vibe Yeah, se tu volta nem sabe o bem que faz Pernas cansadas pra correr atrás É triste dizer, mas o nosso amor aqui já Não vou mais atender sua ligação só hoje Fingindo pra mim mesmo que era o que eu queria Queria que nós dois esquecesse da boa Será que esse amor vai dar certo algum dia? Mas tá tudo bem, fingiu que não me importo Sempre vou te aceitar, mesmo com todos os seus defeitos Melhor junto que cês, você na minha porta Sempre vai me aceitar, mesmo com todos os meus jeitos Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Tá tudo bem Música Antes de dar tudo bem Música Hm Música